Durante o período da manhã, a tenda preparada para inauguração foi desmontada. Mesmo assim, a assessoria da Copasa, que não quis passar mais informações, afirmou que o evento não seria realizado. Mas a determinação do Ministério Público foi mantida. E a inauguração não aconteceu. Nós temos ferragens postas e em cima da ponte nós temos um deslível que pode dar uma capplanagem e ocorrer algum acidente. E laterais da ponte está aberta, pode alguém cair dentro do rio. Então por esse motivo a defesa civil não é que embargou a obra, simplesmente ela proibiu em cima dos laudos técnicos, nós proibimos a obra ser inaugurada. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos apresentou um relatório técnico que aponta as irregularidades relacionadas à qualidade do serviço. A gente não é contra a inauguração de obra, nada disso não. A gente quer que a coisa seja aberta, a Copasa vem hoje, inaugura, vai embora e larga o resto aí. Está aí a pista, ciclismo, está pronta? Passeio, está pronto? Sinalização, está pronto? Não tem nada. Então a gente quer que a coisa seja concluída. O aviso colocado na avenida que passa pelo Dique 2 informa os motoristas sobre o risco de passar pelo local. Mais de 30 milhões de reais foram investidos nos dois empreendimentos. O valor do recurso é de 9,5 milhões de reais vindos do governo federal e 2,1 milhões do município. Incluindo uma multa paga pela Copasa, companhia de abastecimento de água e esgoto. Pelo cumprimento de um termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público, por causa de danos ambientais causados ao município, pelo atraso nas obras de tratamento de água e esgoto na cidade. A gente gostaria de dar o presente nesse final de ano para a população, dizer assim, olha, aquela bela avenida vai ser inaugurada, está pronta, pode usufruir, que nós estamos com segurança. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Aqui a pessoa não vai fazer um jogo político e não é isso. Vamos falar com esse negócio, vamos trabalhar mais sério, você tem que ter mais responsabilidade no que fazemos.